Olá, servidor público do Distrito Federal, aqui quem fala é o deputado Cláudio Abrantes. Hoje, 28 de outubro, dia do servidor público, parabéns para todos nós, servidores públicos, um dia muito importante, principalmente porque hoje o governador Ibanez Rocha traz uma inovação, uma novidade, um benefício para os servidores públicos do Distrito Federal, do GDF. Trata-se do plano de saúde para todos os servidores. Um plano de saúde inovador, que vai atender ativos e inativos, um plano de saúde que vai trabalhar também na proporcionalidade do salário, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, vai ser proporcional. Também com uma porcentagem para os dependentes e um aporte também do GDF, com participação nas atividades, com os recursos, com rede credenciada firme, bem trabalhada. Então, hoje é um presente para todos os servidores, para que os servidores se sintam valorizados. É uma luta antiga que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa articulação. Fico muito feliz de hoje, no dia do servidor público, a gente poder anunciar este grande benefício para os servidores do Distrito Federal. Muito obrigado ao governador Ibanez Rocha, a todos os envolvidos nessa grande luta e nós seguimos lutando pela valorização do servidor público.